Já que é São João, vem da junina do paixão, viva São João! Me falta, eu sinto de um bem, que falta me faz um xadar Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, não só Eu só quero o amor, que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xadar Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, não só Eu só quero o amor, que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Eu só quero o amor, que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Eu só quero o amor, que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu sofrer Ô Marvila, essa é a música de trabalho, A Pagodeira A Pagodeira, olha, A Pagodeira é uma música já diferente da sofrência Como eu sou mulher no pagode, eu preciso falar por elas também, viu? Porque no pagode, os caras falam o que vão fazer, acontecer, que vão sair E na Pagodeira eu trago isso, porque a gente também tem vontade de fazer as coisas que a gente faz E eu tô aqui pra falar por elas, né gente? Olha aí, a vingança das mulheres Marvila Quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto Que isso, gostosa, lá vai e vem Fez da feira eu tava de bobeira, de marona Mandei um direct pra ela, vai que cola E se cola, 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 tudo pra dar bom Aí ela brotou, estoura o chandão Sabe que é um perigo se envolver com a Pagodeira Hoje o bravo vai tomar sacode lá na trilha E se cola, 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 tudo pra dar bom Aí ela brotou, estoura o chandão Ao som do pagodinho tu vai tomar um lance E deixa acontecer naturalmente Tô tipo Tiaguinha, ela é bole E eu, caraca, moleque, esquece A Pagodeira Deixou o passar de bobeira Pagodeou a noite inteira Agora eu quero Pagofan Toda sexta-feira A Pagodeira Deixou o passar de bobeira Pagodeou a noite inteira Agora eu quero Pagofan Toda... Só as novinhas, vem com isso Vai, vai... Vai... Olha o gol Tem noelho pra confesso tu tem moral Vim aqui na favela Pra acelerar Vim aqui na favela Ei, só vem, ó Pagodeira Pagodeira Estoura o chandão Ao som do pagodinho tu vai tomar um lance Me deixa acontecer naturalmente Tô tipo Tiaguinha, ela é bole Caraca, moleque Quadradinho, todo mundo vem Pagodeira Deixou o passar de bobeira Pagodeou a noite inteira Só as pagodeiras Agora eu quero Pagofan Toda sexta-feira Oh, oh Oh, oh Vim aqui na favela Eu quero te ver contente Não abandona O monte da gente Vim aqui na favela Pra acelerar Hoje vim aqui na favela Pra acelerar Cadê minhas pagodeiras? Assume lá Aqui no...